Boa Nova. Informação às 15 horas com Liliana Lopes. Olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos à Informação na Rádio Boa Nova. Vamos conferir a atualidade. Conhecemos para já os títulos desta edição de notícias às 3 da tarde. Portugal contabiliza mais 2.447 infetados e também mais 27 mortes. São estes os números do mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral de Saúde. Oliveira do Hospital com 15 casos ativos de Covid-19, 12 são alunos da Estegó. Homem que estava desaparecido na localidade de Formarigo foi encontrado esta manhã com vida. Oliveira do Hospital mantém cemitérios abertos, mas com restrições. Saiba também que os cemitérios da cidade de Ceia vão ter horário alargado até o dia 1 de novembro. Olhamos ainda para o desporto do Futebol Clube de Oliveira do Hospital e Sampaiense, que tiveram os seus jogos adiados devido à Covid-19. O Campeonato da Associação de Futebol de Coimbra também foi adiado e o Futebol Clube de Oliveira do Hospital em Hockey Patins perdeu na segunda jornada e três acidentes causaram esta manhã 11 feridos no IP3. São os títulos em destaque na Boa Nova. Muito boa tarde. A informação na Rádio Boa Nova tem o apoio de IG Combustíveis. Procedemos então ao desenvolvimento da informação. Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais 2.447 infetados pelo novo coronavírus e 27 mortes associadas à doença, de acordo com o botim epidemiológico da Direção-Geral de Saúde desta segunda-feira. Trata-se de um aumento de 2,06% em relação ao número de casos e de 1,17% nos óbitos. Em comparação com os dados do dia de ontem, Portugal enfrenta um agravamento da pandemia, tendo ultrapassado pela primeira vez a barreira dos 3 mil casos de infecção. Na semana passada, no sábado, o país que se encontra em estado de calamidade registrou um novo máximo ao somar mais de 3.600 contágios. Na semana passada, o Governo aprovou em Conselho de Ministros a proibição de circulação entre concílios durante cinco dias, entre o dia 30 de outubro e o dia 3 de novembro. A nível local entraram já em vigor na última sexta-feira o dever de permanência em casa para três concílios do norte do país, Lousada, Felgueiras e Passos de Ferreira. Até às 10 da manhã de hoje, o Conselho de Oliveira do Hospital registava 15 casos ativos de Covid-19, sendo que 12 são alunos da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital, onde o primeiro caso foi identificado na passada quarta-feira. Num balanço aos números do contágio por Covid-19 no Conselho, o Presidente do Município de Oliveira do Hospital afirmou esta manhã à Rádio Boa Nova que, de acordo com os dados que foram disponibilizados pela Delegada de Saúde Pública do Conselho, neste momento estão sinalizados 15 casos positivos de Covid-19. Os dados que eu tenho hoje conhecidos pelas 10 horas pela Senhora Delegada de Saúde são os seguintes. Neste momento há no Conselho sinalizados 15 casos positivos de Covid-19. 12 são da cadeia da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital. 2 da cadeia da Fundação Aurel Amar Diniz. E temos um caso de um aluno que reside em Coimbra e que está em Coimbra, mas que veio ao Conselho, que é um aluno da Universidade de Coimbra, que está positivo e que também entra nas nossas contas. Estão em isolamento profilático, neste momento, no Conselho de Oliveira do Hospital, 40 pessoas testam redes de contato. E em vigilância ativa temos 120 pessoas. Por isso o panorama não é animador, se bem que a grande maioria não tem sintomas e há aqui outra particularidade também positiva, que é destes alunos da escola nenhum é do Conselho, o que é positivo já que evita a cadeia de transmissão nos familiares locais. De qualquer maneira, essa é uma fase crítica, todos temos que ter consciência disso e a responsabilidade passa muito agora, também por cada um de nós como sempre passou, mas por isso esta cadeia de transmissão depende de cada um de nós e também da postura destes nossos jovens que estão neste momento em isolamento profilático. Que no caso da EF Portugal e o facto de agora estarem assinalizados 12 casos ativos, serão ser tomadas medidas mais duras, no sentido de trabalhos de contágio que possam passar pelo fecho da escola? Eu neste momento o encontro-me hoje no Conselho de Mortágua, porque vai haver uma reunião também, hoje com os 19 presidentes da Câmara Municipal e as autoridades de saúde regionais e também com alguns especialistas desde a proteção distrital e tal, e por isso às 15 horas já haverá um palenço, haverá algumas medidas tomadas em termos da região e haverá esta discussão, eu já me encontro até aqui em Mortágua, mas estou a preparar essa reunião e por isso quero dizer que também haverá uma, estou a pensar amanhã às 10 horas, fazer uma reunião com a Secretaria Delegada de Saúde e também com a direção da escola para vermos se há ou não necessidade neste momento de haver umas medidas mais relevantes em relação à própria escola. Para já as coisas até agora têm estado de certa forma controladas, a cadeia de transmissão ainda é possível e deste número que lhe dei do isolamento profilático, que é o de 40 pessoas, neste momento é possível também ainda haver esse controle e por isso temos aqui com algumas habilidades, como eu disse. Não nos parece que ainda sejam casos de uma gravidade, penso que ainda é possível controlar. A situação ainda está sob controle, ou seja, é possível ainda ser controlada no Conselho de Oliveira do Hospital no que respeita às cadeias ativas do contágio da Covid-19 neste dia. Sabe-se então que estão ativos no Conselho 15, caso 15 pessoas que testaram então positivo para a Covid-19 destas 15, 12 são estudantes da Estegó. Foi encontrado esta manhã um homem da localidade de Formarigo no Conselho de Oliveira do Hospital que estava desaparecido desde a passada sexta-feira em declarações à Rádio Boa Nova, José Carlos Alexandrino, presidente do município, adiantou esta manhã que o homem foi encontrado na manhã de hoje na escadaria de uma casa desabitada no percurso entre Oliveira do Hospital e a localidade da Carvalha, na União de Freguesias de Penalva de Alva e São Sebastião da Feira. De acordo com o autarquista, já um caso conhecido, a ação social do Conselho que está também a enviar esforços para o internamento deste homem que tem algumas patologias. O homem com idade entre os 50 e os 60 anos estava desaparecido desde a passada sexta-feira. As autoridades começaram ontem a desenvolver buscas para encontrar Vasco Figueiredo que deixou de ser visto desde a sexta-feira, dia 23 de outubro. A família de Vasco Figueiredo encontrava-se desesperada e apelava a quem soubesse do seu paradeiro para que avisasse ou fizesse uma comunicação à GNR de Oliveira do Hospital. O desaparecimento deste habitante de Formarigo foi publicado nas redes sociais no Facebook. Chegou a haver relatos de pessoas que diziam ter visto o homem junto a um supermercado de Oliveira do Hospital. De acordo com o autarquista Oliveirense, este homem foi encontrado na manhã de hoje, um pouco debilitado, e também a referir que é um caso já conhecido da ação social do Conselho que estava também a fazer esforços para o necessário internamento de Vasco Figueiredo. No Conselho de Oliveira do Hospital, os cemitérios vão estar abertos no próximo fim de semana em que se assinala o Dia de Todos os Santos. Em declarações também à Boa Nova, o Presidente da Câmara Municipal adiantou que a decisão da autarquia de que os cemitérios deverão estar abertos, sobretudo para aqueles que residem no Conselho, recordando que há uma lei que impede a circulação de pessoas entre concílios já a partir de sexta-feira. Aproxima-se ainda o dia dos finados, estará no próximo domingo, e a nossa decisão em termos de liberação autárquica é que os cemitérios deverão estar abertos, sobretudo cumprindo as regras de estar abertos para aqueles que residem no Conselho de Oliveira do Hospital. Como sabe, há uma lei que impede a passagem de conselhos ou a deslocação de conselhos. A maioria dos cemitérios são das competências da Junta Estrela. Tem havido contactos e temos a fornecer alguns indicadores para haver uma política consultada dentro do Conselho, mas também, como digo, depende depois de cada Junta Estrela para que tudo corra normalidade e para que as pessoas tenham possibilidades do que vivem no Conselho de desejarem neste dia os seus falecidos, e que é um dia que é muito sensível em relação às famílias que têm que perder os seus inscritos. Presidente da Câmara Municipal a dar então informações de que os cemitérios se vão manter abertos no próximo fim de semana, ainda que com algumas restrições. Interrompemos esta notícia porque a esta altura decorre a Conferência de Imprensa da Direção-Geral da Saúde. Graça Freitas, a Diretora-Geral da Saúde, fala então dos últimos números da pandemia da Covid-19 em Portugal. A primeira, como eu já referi, é introduzir testes rápidos de antigênio, além daquele teste molecular, teste PCR, de que todos temos estado a ouvir falar desde o início da pandemia. E a segunda é definir em que contextos é que estes testes devem ser utilizados. E então vamos aos contextos em que os testes rápidos têm indicação à data e neste momento. A principal razão para a utilização destes testes é em pessoas sintomáticas nos primeiros 5 dias de sintomas. Eu tive o cuidado de dizer pessoas sintomáticas e não pessoas Covid positivo porque só o teste é que dará o diagnóstico. As pessoas podem ter sintomas e não ser Covid. A segunda indicação destes testes é menos generalista e é em pessoas sem sintomas, onde ele não é tão importante, mas em situações concretas, nomeadamente em surto, em que, de facto, a rapidez é muito importante. Podem ainda usar-se estes testes numa terceira situação, que é o rastreio periódico de profissionais de saúde em contexto de maior risco de exposição. Quero deixar aqui claro que um teste rápido destes de antigênio negativo numa pessoa com forte suspeição clínica de Covid-19 não dispensa a realização de teste molecular para confirmação. Portanto, um teste negativo, teste de antigênio rápido, numa pessoa fortemente suspeita, obriga a que faça um teste PCR. Dir-me-ão porquê que tomamos esta decisão agora? Porque estes testes são o resultado da evolução do conhecimento. Já andamos há muito tempo a ouvir falar de testes rápidos e só agora temos disponíveis no mercado testes rápidos com boa sensibilidade e boa especificidade. E também porque neste momento temos indicações internacionais que nos dizem que é seguro utilizar estes testes rápidos de antigênio, sobretudo nos casos positivos, como eu referi no início, e nos primeiros cinco dias de sintomas positivos para a sintomatologia, não positivos para o teste. A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, na conferência de imprensa de segunda-feira, então a dar conta de que a Direção-Geral da Saúde vai avançar com a introdução de testes rápidos, primeiro para pessoas sintomáticas nos primeiros cinco dias, também para pessoas sem sintomas, mas em casos concretos como os de surtos e também o rastreio periódico a profissionais de saúde. As declarações de Graça Freitas neste dia em que Portugal contabiliza mais 2.447 infetados e 27 mortes. A propósito do tema que estávamos a abordar, antes de também ouvirmos as palavras da diretora-geral da Saúde, a propósito dos cemitérios, também dizer que os cemitérios da cidade de Ceia vão estar com horário alargado até o dia 1 de novembro para permitir que os cidadãos possam visitar aqueles espaços que estão sujeitos a restrições impostas pela pandemia causada pela Covid-19, segundo um aviso da Câmara Municipal de Ceia. Até sexta-feira, o horário de funcionamento dos dois cemitérios da cidade é das 9h ao meio-dia e das 14h às 20h e no sábado e no domingo das 9h às 22h. A autarquia presidida por Carlos Filipe Camelo explica que considerando o aumento previsível da fluência aos cemitérios municipais no âmbito do dia de todos os santos, a Câmara Municipal decidiu proceder ao alargamento dos seus horários de funcionamento de modo a permitir que as pessoas possam visitar os seus entes queridos já falecidos. O Futebol Clube de Oliveira do Hospital viu o jogo da quarta jornada do Campeonato Nacional Série E frente ao Condeixa adiado por existirem suspeitas de alguns elementos da equipa de Condeixa poderem estar infetados com o vírus Sars-CoV-2 com origem no jogo da jornada anterior onde o clube Condeixa participou. De acordo com o Futebol Clube de Oliveira do Hospital foi decidido adiar a partida com a conivência da Federação Portuguesa de Futebol. Ainda na modalidade de futebol a Associação de Futebol de Coimbra deliberou adiar o arranque do Campeonato Distrital da Divisão de Honra para o dia 8 de novembro recorde-se que estava agendado para o dia 1 de novembro mas devido às medidas impostas pelo governo que determinam a não circulação entre concílios no respectivo fim de semana o arranque da época foi então adiado de referir que neste campeonato disputam duas equipas do Conselho de Oliveira do Hospital a Associação Desportiva de Lagares da Beira e a Associação Desportiva Nogueirense também o jogo agendado para este sábado entre o Sampaense Basquete e o Ginásio Figueirense na Figueira da Foz foi adiado devido ao facto de três atletas do ginásio terem entrado em isolamento profilático após terem tido contato com um caso positivo de Covid-19 por este motivo a equipa da casa ficou com menos de oito jogadores disponíveis o que de acordo com o regulamento de retoma das competições constitui fundamento para o adiamento do jogo refere o Sampaense de qualquer modo independentemente deste motivo regulamentar ambos os clubes acordaram em como a situação atual exige prudência e que o melhor paramos para os respectivos atletas, treinadores, dirigentes, staff e equipa de arbitragem seria adiar o jogo que em princípio terá lugar no dia oito de dezembro por sua vez a secção de hockey patins do futebol clube de Oliveira do Hospital perdeu o jogo da segunda jornada do campeonato da 3ª Divisão Zona Norte B frente à Dejo Sanjuanense por 8 a 1 Esta manhã três acidentes causaram onze feridos no itinerário principal três que liga Viseu a Coimbra segundo as autoridades os sinistros aconteceram entre as 8 e 10 da manhã e as 8 e 30 nos quilómetros 84 e 85 da estrada na zona do Vimeiro a Conselho de Santa Combadão no primeiro acidente sete pessoas foram assistidas no local e uma foi transportada para o hospital estiveram no local três operacionais e cinco viaturas já no segundo foi prestada auxílio por seis operacionais e três veículos duas pessoas tiveram auxílio no local e outra foi encaminhada para o hospital no terceiro acidente estiveram envolvidos envolvidas três pessoas e duas viaturas no socorro estiveram operacionais dos bombeiros e militares da GNR no entanto todos os feridos são considerados ligeiros segundo notícia avançada pelo Jornal do Centro o Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu adiantou que os acidentes tiveram origem devido ao nevoeiro o trânsito chegou a estar cortado mas foi entretanto restabelecido Estamos a terminar esta edição de Notícias na Boa Nova quanto ao tempo nesta segunda-feira a previsão é de períodos de céu muito nublado tornando-se gradualmente pouco nublado nas regiões centro e sul estão previstos aguaceiros fracos nas regiões do norte e centro em especial no litoral também é expectável a descida da temperatura sendo mais significativa da mínima hoje no Conselho de Oliveira do Hospital as temperaturas variam entre os 5 graus de mínima e 13 graus de temperatura máxima Ficamos por aqui nesta edição de Notícias às 15 na Boa Nova recuperamos a atualidade do âmbito local e regional mais logo às 18 horas numa edição de Notícias de Beatriz Cruz antes disso temos também os simultâneos informativos com a Rádio Renascença às 16 às 16 e às 17 horas assim vai acontecer então hoje nesta tarde de segunda-feira 26 de outubro esta altura então a decorrer a conferência de imprensa da Direção-Geral da Saúde hoje apenas participada por Graça Freitas pode conferir todos estes conteúdos que acabámos de referir no nosso noticiário pode então acompanhar-se tudo e ficar a par de toda a atualidade em radioboanova.pt pode também seguir-nos através das redes sociais boa tarde de segunda-feira até logo Boa Nova Informação às 15 horas com Liliana Lopes Tchau 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 Tchau